E aí, gurizada! Eu sou o Mafa e sejam muito bem-vindos à minha retrospectiva com o Xbox, pessoal. Bora dar uma olhada nas minhas estatísticas desse ano do nosso monstrinho, pessoal, que foi muito bom estar jogando. Lembrando, caso você queira acessar a sua retrospectiva, vou estar deixando um linkzinho, tanto na descrição quanto no comentário fixado para vocês. Tá certo? Então vamos embora, pessoal. Clicando no linkzinho, a gente vai vir para esse site, que é um pouquinho mais simples, que as outras plataformas que também fazem a retrospectiva dos seus respectivos consoles. Aqui a gente já começa com o nosso avatar bem grande, a nossa ID lá no canto esquerdo da tela, e também a retrospectiva do ano de 2023. Então, com 2024 quase aqui, achamos que adoraríamos comemorar o ano que tivemos juntos. Dê uma olhada. Então aqui, pessoal, a gente já tem algumas estatísticas totais da minha conta. E aí, aqui embaixo, a gente já começa a ver a nossa retrospectiva, os realces de 2023. Tempo total de jogo, 693 horas, tá? Um todo de 129 jogos, então, eu joguei bastante coisa aí no Xboxzinho. Tá? Total de pontuação do jogador foi de 2.312, sendo que mil, cara, foi de um jogo que a gente fez 5%, né? Fez os mil Gs. Total de conquista aí, 111. Ganhamos aí 919 pontos de recompensas em 2023. E o mês de melhor jogabilidade foi em março. Março foi o mês que eu mais joguei Xbox, pessoal. Tá? Então, temos aqui os principais gêneros que eu joguei. 63% ação e aventura. 19% corrida e voo. 7% encenação, que acredito eu que seja o RPG, né? Da gente interpretar o roleplay, né? 5% esportes e 6% outras, que eu não sei o que se encaixa aqui. Mas talvez jogos independentes, né? Joguinhos, sei lá, outros jogos. Tá? Aqui vocês podem ver, pessoal, os jogos que eu joguei. Então, Roblox, The Crew 2, que foi incrível, fiz aí os mil Gs. Battle Block Theater, que é muito divertido. Meu Call of Duty favorito, Black Ops 2, Fallout 4, Star Wars The Force Unleashed, jogão do 360. Fable também. Perdei 3, que eu achei mais ou menos. E aí, outros joguinhos, como Redfall, que foi, infelizmente, um fracasso mais, que atualmente tá bem legal pra quem quer dar uma oportunidade. O Long, GT Online e, cara, aí vai, né? Foram 129 jogos, então tem bastante coisa. Veja como você se compara a outros jogadores. Então, eu tô nos 10% dos jogadores por horas de jogo. 10% superior, tá? Dos jogadores em relação à pontuação do jogador, né? Dos Gs. Apesar de eu ter pego poucos Gs. Quero ver se em 2024 eu aumento isso aí. E também tô nos 10% superior de jogadores em conquistas desbloqueadas. Legal, cara. Eu me esforço. Quando eu pego um jogo assim, eu me esforço. O Forza foi um desses que a gente fez 100% em tudo, pessoal. É muito antes de a gente... Sei lá, a gente foi top 100. 100 pessoas no mundo que, tipo, pegou quase 100%. Quase 100% não. A gente pegou 100% da DLC do Hot Wheels, né? No Forza foi bem legal, cara. Mas não nesse ano de 2023, não. Foi ano passado. Se eu não me engano, não foi esse ano. Bom, quando saiu? Tá? Seguindo aqui, então, pessoal. A gente tem o meu top jogos, tá? Em primeiro lugar, temos o GTA Online com 181 horas, cara. É muito tempo de jogo, tá? Eu tô nos 5% superior dos jogadores mais ativos em GTA Online. Seguido de Fortnite com 150 horas. E The Crew 2 com 75 horas, que foi o que eu usei. Foi o que eu precisei pra fazer os 1000Gs. Todos os 34 conquistas do game. Foi muito legal, pessoal. The Crew 2 tá bem bonito. É uns 1000Gs simples, né? Não são muito difíceis. Tá? Apesar de tá aqui, ó. Você desbloqueou, tá? O Pix or It Didn't Happen. Tá? Você desbloqueou em 16 de agosto de 2003. Somente 0,87% dos jogadores o desbloquearam. Tá? Então, isso prova aí que... Mas é um cara esforçado, mano. Mas é... Mas é... Não é esforçado. Tá? Então, jogue centenas de jogos de alta qualidade no ano de 2024 com o Xbox Game Pass Ultimate. E espero que você tenha se divertido tanto quanto nós. Agora, dê uma olhada em nosso 2023. Vou clicar aqui, pessoal. E a gente vai pro... Retrospectiva do Xbox. Que eu acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha, né, pessoal? É legal a gente ver. Afinal, a gente faz parte dessa comunidade. Né? Eu gosto bastante do meu Xbox. Então, não custa nada. A gente tá incluindo a retrospectiva deles na nossa. Nesse videozinho. Então, vamos lá, tá? Tivemos um 2023 movimentado. Vamos retroceder e reviver toda a diversão que tivemos este ano. Tá? A retrospectiva a gente confere aqui. A nossa. Mas vou seguir com a deles, tá? Lembrando, de novo. Vou deixar o link pra vocês verem. É de vocês. E aí, no final dela, vocês podem também tá vendo aqui as estatísticas da própria Xbox. Veja o que a nossa comunidade alcançou em 2023. Total de jogos jogados. 36 mil. Tivemos aqui, então, 4,5 bilhões de conquistas conquistadas. E um total de pontuação do jogador de 91 bilhões de Gs, cara. É coisa pra caramba, mano. É coisa pra caramba. Aumentamos a temperatura em 2023 com uma seleção espetacular de lançamentos de jogos populares. Aqui está uma amostra. Deacon of Duty e a Minecraft Legends, né? De FC24, a Lies of P. Depois a gente teve, então, aqui, merchanzinho, né? Lançamentos do Xbox. O Series S de 1 terabyte. E o controle Storm Cloud Vapor. Muito louco. Controle bem bonito, cara. Parece que tá umas fumaças ali dentro dele. Muito louco. Você viu essas imagens de cair o queixo. Com o sorte dos sonhos, tá? Dream House e Xbox Special Olympics. Xbox e carros, coisa que acontece bastante. E Xbox e cosméticos. Mal posso esperar para ver o que o 2024 tem reservado. Também não posso esperar, pessoal. Tô bastante hypado, bastante empolgado. Claro que se a gente pudesse, a gente pularia pra 2025. Todo mundo sabe por quê, né? Quem tem um Series S, tá ligado? Já tá antecipado lá na frente, querendo jogar o quê? GTA. Tá, mas então é isso, pessoal. Muito obrigado. Você que comprou o vídeo até aqui. Se gostou, não esquece. Deixa um likezinho pra ajudar. E comenta abaixo as tuas estatísticas, né? Como é que foi o teu ano no Xbox de 2023. E o que vocês esperam pra 2024, pessoal? Eu espero muito jogo. Muita conquista. E é isso aí. Um grande beijo nessas nádegas maravilhosas. Até a próxima live do vídeo. Tchau, grisada, nós. Fui. Tamo junto. Lembrando, quisendo me adicionar, pessoal. Descrição aí tem as minhas ideias em todas as plataformas. Até no nosso querido Xbox. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho